Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje nós vamos fazer o review aqui desse ventilador já deixei ele montado já para facilitar pessoal ventilador da marca Arno ele é o turbo force dois em um aqui vocês podem ver que ele é super silencioso a gente consegue colocar ele em duas posições tanto na parede quanto na bancada ele tem de circunferência tem 40 cm das pás então ele é um ventilador muito grande e ventila bastante ele tem inclinação vocês podem ver o número de pás dele são seis pás e são as pás muito grande então ventila muito mesmo ele tem aerodinâmica bacana a montagem dele é super fácil a gente montou ele aqui em um minuto ele gira até 80 graus para um lado e para o outro e ele tem esse sistema de ecofresh que é para economizar energia mesmo pessoal só lembrando esse aqui é o ventilador da marca Arno então ele é muito forte e o custo-benefício dele é muito bacana porque a gente já teve ventiladores de outras marcas que fazia muito barulho não ventilava nada e esse daqui por ser muito grande a gente imaginou que ele seria bem barulhento e não é assim vou até ligar aí para vocês verem aqui gente pode vai colocar ele no um que é o dormir ele praticamente não faz barulho vou mostrar ele mais de longe para vocês tentarem escutar o barulho dele então praticamente a gente não não consegue escutar nenhum som agora na velocidade já número 2 já fica mais forte e essa é a velocidade que a gente mais utiliza porque ele fica no meio termo nem muito barulhento e no 3 que é já o corpo dele ele muda muito mesmo dá para ter a turbina de avião e aqui a gente consegue desligar aqui vocês podem ver que ele é na economia ele é ar então ele é econômico e bastante forte e o valor pessoal desse ventilador a gente pagou 250 reais e o frete dele foi 10 reais e nós vamos estar deixando o link na descrição com o melhor valor que a gente achar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí